Mulheres, milhão, 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 milhão E agora? Buíque, juventude, mulheres E agora? Eu quero vir agora, peraí, peraí Vamos fazer agora aqui uma disputa Eu quero primeiro ouvir os gritos das mulheres Eita Zona, eita Zona Agora, agora Vamos ter para cá Eu quero ouvir agora o grito dos homens Aê Agora o grito do povo de Moït Que beleza